Fala pessoal, beleza? Eu sou o Natan e você está no canal DHTutos, onde eu vou ensinar hoje para vocês a mover a pasta do OneDrive em seu computador rodando o Windows 10. Você vai acessar o OneDrive através da sua barra de tarefas, clicando sobre esta seta. Vai selecionar ele em seu computador e vai clicar sobre Ajuda e Configurações. Em seguida, clique sobre Configurações. Quando abrir para você uma janela como essa, você vai clicar sobre Desvincular este computador e confirmar clicando sobre Desvincular Conta. Depois que você desvinculou o seu computador, deixe aberta esta janela. Vamos agora vir até o nosso Windows Explorer. Em seguida, até este computador, você vai abrir o seu disco local aonde está instalado o seu Windows. Em meu caso é o disco local C. Clique agora sobre Usuários, em seguida sobre o seu nome, onde você vai agora procurar pela pasta do OneDrive. Você vai clicar em cima dele com o seu botão direito e vai vir até Recortar. Agora você vai abrir em seu computador o diretório para onde você quer mover a sua pasta do OneDrive. Em meu caso, eu vou mover para outro HD em meu computador, que nesse caso é o meu disco local E. Você vai abrir este local em seu computador, onde você vai colar aqui dentro esta pasta do OneDrive. Beleza, depois que você moveu a pasta do OneDrive, agora você vai entrar outra vez em sua conta, colocando aqui o seu e-mail e depois a sua senha. Agora você vai clicar sobre Alterar Local e vai selecionar o local onde você moveu a sua pasta do OneDrive. Em meu caso foi este computador, disco local E e a pasta do OneDrive. Clique agora sobre Selecionar Pasta, em seguida sobre Usar Esta Pasta, clique sobre Avançar e agora sobre Agora Não. Em seguida sobre Avançar Novamente, Avançar Outra Vez, Avançar, depois sobre Mais Tarde. Agora você pode clicar sobre Abrir a Minha Pasta do OneDrive, onde você pode visualizar agora todos os seus arquivos do OneDrive. Aguarde alguns segundos até sintonizar todos os seus arquivos, os que estão salvos na nuvem e também no seu computador. E aí, curtiu esta dica? Se você é novo no canal e chegou no canal através deste conteúdo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para continuar acompanhando mais vídeos e dicas como esta. E se você gostou deste vídeo, deixe aqui embaixo o seu comentário e também o seu gostei. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.